Olá meu povo, como vocês viram no título do vídeo, hoje é um vídeo diferente do que eu faço por aqui porque hoje eu vou fazer um relato do que aconteceu porque eu postei lá no meu Instagram, Maria Clara Beauty, que eu tinha ido no show dos Jonas Brothers sim, eu estava alimentando a minha criança, a minha adolescente de 15 anos e foi um show incrível e maravilhoso, porém teve as suas consequências falei lá no meu Instagram que eu iria fazer um vídeo contando o que aconteceu porque eu mostrei e falei que eu tive uma insolação, queimadura de segundo grau na minha pele e mostrar os produtos que eu fiz, que eu utilizei para recuperar essa minha pele que inclusive eu ainda estou com algumas marquinhas, vocês conseguem ver aqui não sumiu totalmente, mas assim, eu estou 99% melhor porque realmente agora só ficou a marca porém eu vou contar tudo o que aconteceu para vocês antes de mostrar os produtos e antes de mostrar as fotos de tudo o que aconteceu eu vou contar a história em si lembrando que esse vídeo é um relato pessoal de uma consequência que aconteceu porque eu tive que escolher então assim, nada de cagar regra aqui nos comentários, tá bom? porque uma coisa que eu sou fissurada é proteção solar porque eu sou mais branca que o Gasparzinho então eu sempre tomo muito cuidado com isso porém, aconteceu e agora não tem mais volta e por isso que eu estou tratando as consequências dos meus atos, ok? então vamos lá para a história do que realmente aconteceu Jonas Brothers veio para o Brasil dia 16 de abril de 2024 anunciou um único show no Brasil inteiro ia ser no Allianz Parque lá em São Paulo é óbvio que eu ia, não tinha como eu não ir porque eu sou apaixonada e casada com o Nick Jonas desde 2007 então assim, respeita a minha história com o Jonas Brothers, sabe? então é claro que eu ia e acabei indo com a minha melhor amiga foi incrível, maravilhoso porém, o que acontece? como eu não sou CLT, eu consigo fazer o meu próprio horário porém, minha melhor amiga é CLT e ela teve que cumprir obrigações e deveres com o seu patrão então ela teve que ir trabalhar no dia então como a gente já estava esperando uma demanda do show muito grande eu fui para a fila mais cedo e fiquei lá aguardando o lugar dela nosso lugar, né, no caso então eu cheguei lá, eram 5 para as 11 da manhã e é claro que a previsão estava, uma previsão de chuva uma previsão nublado só que um sol desgraçado abriu-se no dia e eu estava lá de shortinho, uma regatinha e eu tinha colocado um kimoninho para fazer conjunto então eu estava lá toda, toda produzidinha e é claro que eu passei protetor solar afinal de contas, protetor solar se deve passar sempre mesmo que esteja nublado mesmo que a previsão seja de chuva você tem que passar o protetor solar porque amanheceu, nós temos raios UV, UVA nós temos todos os raios solares mesmo nublado então é claro que eu passei o meu protetor solar no corpo inteiro no rosto, em tudo e fui para a fila chegando na fila, eu fiquei quase na porta ali do aliens mesmo estava bem perto até inclusive e aí eu fiquei sentada no chão só que assim gente o calor de sei lá quantos 30 e poucos graus que estava fazendo diretamente na minha cabeça que era o sol ali de 11 horas, meio dia, 1 hora da tarde um sol muito forte sem nenhuma nuvem não tinha nenhuma nuvem no céu então era o sol diretamente ali na minha cara e eu estava tranquila porque eu estava com o protetor solar só que eu comecei a sentir a minha pressão cair porque eu tenho a pressão baixa e é claro que eu tinha levado comida, eu tinha levado água então eu comecei a comer uma batatinha que era mais salgada para ver se a minha pressão subia e eu comecei a beber bastante água só que eu comecei a passar mal então eu comecei a jogar água no meu corpo em diferentes partes, em diferentes áreas principalmente na nuca e principalmente aqui no meu colo e aí é claro que ia caindo nos braços e caiu um pouquinho na minha perna porque eu estava com a perna cruzada sentada com a perna cruzada porque né, fila de show a gente vai sentando na calçada mesmo até aí tudo bem a questão é não se pode entrar com protetor solar no estádio então eu não consegui retocar o meu protetor solar e por que que isso é um problema? porque nos pontos que eu estava jogando água eu sentia que o protetor solar ia saindo então eu tive que fazer uma escolha ou eu morro de insolação ou eu desmaio aqui não entro no estádio e não vou ver o show e aí meus anjos, eu fiz a minha escolha eu continuei jogando água pelo meu corpo para ver se a pressão voltava ao normal e o protetor solar em algumas áreas do meu corpo foi saindo e eu não tive muito o que fazer então eu tomei o pior sol possível o que foi o sol das 11 horas da manhã até o sol das 3 horas da tarde é simplesmente o pior sol que você pode tomar porque os portões abrem às 4 então a gente entrou no estádio às 4 e estava tudo certo na fila mesmo, durante ali o período que a gente estava esperando na fila, as pessoas ao meu redor já estavam vendo que eu estava ficando um tomate, um pimentão, um negócio absurdo tanto é que quando a minha amiga chegou e a gente entrou no estádio os próprios funcionários do Allianz Parque olharam para mim e perguntaram se eu estava bem porque eu estava muito, 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 muito vermelha para além disso, porque o sol vai causando uma inflamação na sua pele então eu comecei a inchar, comecei a ficar bem inchada mas eu consegui pelo menos curtir o show numa boa, com consequências absurdas depois então os lugares que eu queimei foram os braços, o meu colo, as minhas costas só na parte de cima porque eu estava de regata e as laterais dos meus joelhos eu estou mostrando algumas fotos aqui para vocês para vocês verem como é que eu estava por que não queimou tudo? exatamente porque eu estava usando protetor solar e as partes que queimou foram as partes que a água que eu ia jogando em mim para a minha pressão não cair tanto foi atingindo e foi saindo o protetor solar e a minha testa também ficou vermelha mas ela ficou menos vermelha porque a minha testa eu só passava a mão assim para tirar o suor que estava caindo e às vezes eu pegava um pouquinho de água na minha mão e colocava aqui mas ela não caía no meu rosto então por isso que o meu rosto não queimou foi só realmente algumas partes do meu corpo só que essas partes que queimaram do meu corpo foram bem feias eu não vou falar o protetor solar que eu estava usando no corpo porém eu vou falar o protetor solar que eu estava usando no rosto porque esse sim aguentou mesmo com algumas gotas de água caindo ele não saiu ele realmente só saiu na testa porque eu estava passando a mão e aí gerou atrito não tem jeito mesmo, né gente? mas o protetor solar que eu estava usando no rosto foi esse aqui da Oli que ele é o Stick Multifuncional ele tem cor então por isso que eu estava usando ele porque ele tem protetor solar e tem cor também ele é muito prático também de você passar então eu passei ele no dia ele foi maravilhoso ele não queimou absolutamente nada do meu rosto meu rosto ficou intacto então esse protetor solar realmente me salvou de uma insolação esse aqui tem FPS 95 já tem resenha aqui no canal vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto e eu tenho um cupom de desconto de 10% de desconto vai estar passando aqui pra vocês e a prova que eu não estou indicando ele só porque eu tenho cupom de desconto é porque ele realmente me salvou de pegar queimadura de segundo grau no meu rosto olha o perigo disso, gente então por isso que é sempre bom ter um bom protetor solar na bolsa então depois do show eu já sabia que eu ia ter febre então a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei do show foi tomar um remédio uma dipirona ali porque eu já sabia que eu ia ter febre eu já sabia que ia ter problemas maiores porque estava bem feia a minha pele banho gelado pra cortar essa queimadura pra cortar a sensação de fervendo da minha pele que estava e conseguir amenizar um pouco e isso eu estava na casa da minha melhor amiga eu tinha que voltar pra Santos ainda no dia seguinte quando eu cortei no dia seguinte estava muito feio e aí quando eu cheguei em Santos a primeira coisa que eu fiz foi passar num postinho médico pra ver o que estava acontecendo e queimadura de segundo grau e aí eles me indicaram uma pomada pra queimadura 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 mesmo sem ser queimadura solar realmente queimadura e aí eu fui tratando essa minha pele com essa pomada a única coisa que eu não vou falar pra vocês que é o nome da pomada porque realmente eu sonho com indicação médica isso então caso vocês estejam passando por isso pelo amor de Deus vá ao médico ok? então fiquei passando durante dois dias essa pomada pra queimadura é uma pomada que assim mela tudo ela vai melar tudo que você encostar nela ela vai ficar até pra tirar ela no banho é muito difícil porque ela não sai nem com sabão e você não consegue massagear a pele porque você não consegue nem encostar na pele então é um porre pra tirar essa pomada mas ela adiantou muito a minha vida nesses dois dias que eu passei ela e uma das piores situações pra mim foi a perna querendo ou não o nosso colo aqui a nossa parte de cima tá mais acostumado a tomar sol do que as nossas pernas então quando eu queimei a lateral do meu joelho ficou muito feio ficou assim ó ficou bem feio mesmo tava assim carne viva o negócio sentia latejar sozinho eu tinha alguns espasmos nessa minha perna tava realmente muito feio e depois que eu acabei de passar essa pomada eu comecei a tratar com algumas coisas que eu tinha aqui em casa e a primeira delas foi esse spray reparador calmante da Salve eu já tenho resenha desse produto eu vou deixar aqui em cima caso vocês não tenham visto esse é um produto que é indicado pro rosto esse produto foi a melhor coisa que ajudou muito no meu processo aqui de recuperação da minha pele principalmente por ele ser em spray esse é um produto hidratante que tem panthenol então ele vai ajudar muito na recuperação da pele porque ele realmente é um spray reparador ele tem vários ingredientes que reparam a pele então eu comecei a passar ele em todo lugar assim de 5 em 5 minutos quando eu sentia que minha pele absorvia o produto porque a minha pele tava precisando de muita hidratação muita hidratação de dentro e de fora quando a gente tem esses problemas solares é muito importante a gente também hidratar a pele de dentro então beba muita água se hidratem meninas se hidratem porque a pele vai se regenerando também de dentro pra fora então é muito importante além de você passar esses cremes que o médico passou alguns cremes tópicos também pra ajudar nessa aceleração é muito importante você continuar bebendo água pra essa pele ficar bem hidratada então apesar daquela pomada de queimadura ter aliviado muito a minha pele eu ainda não conseguia encostar na minha pele então esse spray era muito prático porque eu só espreava em todo o meu corpo e ele já aliviava bastante eu gostava bastante de deixar isso aqui na geladeira inclusive o meu acabou ele acabou eu acabei com esse produto porque ele realmente funcionou muito bem pra minha pele era muito fácil de aplicar nas costas também porque era só o sprayzinho então ele me ajudou muito nessa recuperação nessa fase de recuperação também e aí quando a minha pele começou a melhorar ao ponto de criar bolhas né porque tem fases muitas fases a minha pele começou a criar bolhas e aí sim eu comecei a conseguir tocar na minha pele né porque aí as bolhas iam aparecendo e eu consegui voltar a tocar na minha pele e aí eu comecei a usar o hidratante corporal o Calming Body Cream da Creamy que também já tem resenha vai estar aqui em cima caso vocês não tenham visto e esse é um hidratante corporal calmante pra acalmar a pele principalmente com as bolhas que eu tava bem gentilmente porque esse produto aqui tem aloe vera bem tem pantenol aqui o que ajuda a hidratar a pele e ele é realmente específico para hidratar e acalmar a pele então ele é ótimo também pra pós-sol apesar de não falar isso aqui mas ele também é ótimo pra pós-sol então quando a minha pele chegou num estado de queimadura solar sem ser uma insolação sem ser uma queimadura de segundo grau que já tava melhor aí eu comecei a passar esse produto ele não acabou ainda porque ele rende muito e ele tá na metade porque eu usei bastante ele mas ele tem extratos muito bons aqui com manteiga de carité tem extrato de camomila tem aloe vera tem pantenol tem vitamina E então tem ingredientes maravilhosos nesse produto que ajudaram e muito a eu recuperar essa minha pele e aí depois das bolhas vieram toda a reptilianidade de trocar de pele e aí minha pele começou a sair começou a ficar né descamando e aí sim eu comecei a usar um esfoliante pra minha pele lembrando que eu comecei a usar o esfoliante a partir do momento que a minha pele estava forte o bastante para aguentar se a sua pele estiver sensível e descamando não use esfoliante tá bom eu comecei a usar o esfoliante quando eu senti que a minha pele estava forte o suficiente porque eu consegui restaurar a minha pele com a pomada do médico mais esses dois produtos então foram esses dois produtos que recuperaram a minha pele a ponto de eu conseguir usar o esfoliante para retirar as peles mortas e as peles que estavam descascando ok comecei a usar esse aqui que é um esfoliante corporal de melancia da Potisa inclusive ele está quase acabando ele tem um cheiro muito gostoso e ele é um esfoliante corporal mais suave eu sinto que ele tem uns grânulos aqui mas ele é mais suave então ele não foi um agressor para a minha pele ele realmente só ajudava ali a retirar as peles mortas e as peles que já estavam descascando eu gosto muito dos produtos da Potisa eu conheci essa marca através da Glambox e esse aqui é de melancia tem um cheiro super gostoso de melancia e aqui diz que ele promove uma renovação celular e tem um toque aveludado então ele realmente promove essa renovação celular tirando todas as peles mortas do corpo ele é muito gostoso e tem alguns ingredientes muito bons aqui como a glicerina que também ajuda a hidratar a pele então assim esse também foi um super aliado para mim para recuperar a minha pele e esses foram os produtos que eu utilizei para recuperar essa minha pele desse dano causado no show dos Jonas Brothers como vocês podem ver eu ainda estou com as marcas aqui e é claro que vai clarear com o tempo mas eu quero fazer um adendo aqui para vocês que assim toda vez que você se queima no sol é uma célula que foi danificada não tem como regenerar essa célula depois que sofreu essa alteração solar então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado a gente sempre tem que fazer um acompanhamento com o dermatologista principalmente se você sofrer esse tipo de insolação esse tipo de queimadura de segundo grau é muito importante depois conversar com o dermatologista porque câncer de pele é uma coisa muito séria e a gente precisa tomar muito cuidado eu vou marcar um horário com o dermatologista para ver se está tudo certo para ver se eu conseguir recuperar a minha pele da melhor forma possível porque a célula modificada nunca vai voltar a ser a mesma depois que ela sofre alterações e queimaduras solares isso a gente tem que estar muito claro então se você se queimou seja qualquer tipo de queimadura mesmo que seja só um pouquinho no sol a sua pele vai ter essa modificação para sempre por mais que a cor da sua pele mude e volte ao normal aquela célula vai estar ali danificada danificada para sempre porque sofreu essa mutação dessa radiação solar agora minha pele parou de descamar mas eu ainda continuo hidratando eu continuo usando o calming cream para restaurar a barreira da minha pele e muita gente falou que eu recuperei minha pele até que bastante rápido pelo nível do que estava porque realmente só quem me acompanhou de perto entende o nível que estava essa minha queimadura essa minha insolação por mais que vocês tenham visto foto vocês realmente não tem ideia de como estava isso ao vivo estava bem feio mesmo então eu consegui recuperar em menos de um mês a minha pele então isso é muito muito rápido e é claro que cada metabolismo vai ser um metabolismo afinal de contas cada pele é uma pele e cada pele vai reagir a uma maneira então de preferência eu espero do fundo do meu coração que vocês não estejam passando por isso que vocês não passem por isso porque realmente é horroroso e esses foram os produtos que eu usei para recuperar a minha pele lembrando claro da pomada que foi indicada pelo médico que essa sim é a mais importante porque vocês precisam ir no médico se acontecer isso é muito importante que vocês falem com o médico para resolver isso da melhor forma possível e depois disso eu fui monitorando realmente com esses produtos que realmente me salvaram assim me salvaram e querendo ou não foi uma consequência de ações e escolhas que eu tomei então eu realmente não tinha muita opção ali naquele momento e eu escolhi uma coisa em vez da outra ok e a gente estava com guarda-chuva para não tomar muito sol eu estava de óculos de sol que eu tive que comprar na fila comprei o guarda-chuva na fila também mas gente é muita radiação ficar sentada na calçada branca do jeito que eu sou é muito complicado é muito difícil então é isso gente essa foi a minha história da queimadura de segundo grau e essa conta eu vou mandar para os Jonas Brothers para eles pagarem todos os meus produtos e todas as minhas pomadas porque eles me devem isso tá bom eles me devem isso mas é isso gente no final do dia eu espero que vocês nunca passem por isso mas estou dando algumas dicas aqui de como recuperar a sua pele caso vocês passem por isso mas sempre lembrem de consultem um médico antes de qualquer coisa tá bom consultem um médico antes de tudo ok então muito obrigada por ter assistido muito obrigada por me acompanhar nessa jornada de insolação de queimaduras de segundo grau e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos muito obrigada por ter assistido um beijo se cuidem um beijo tchau 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 tchau